O jornalismo e a publicidade perderam um grande profissional e uma grande pessoa nesse fim de semana. Morreu no sábado em Belo Horizonte o diretor-geral do jornal Estado de Minas, Edson Zenóbio. Ele comandava o condomínio de Ares Associados e era presidente da fundação Assis Chateaubriand. Com 84 anos, o mineiro de Belo Horizonte fez história no cenário da comunicação do Estado. O pioneiro em quase tudo de publicidade em Minas Gerais, um apaixonado pelo Estado de Minas. Ele acompanhou aqui em Minas muito o que liderou esse movimento, essa visão que se projetou mais recentemente nas mídias eletrônicas. Zenóbio iniciou a carreira profissional em 1953 como repórter de esporte no Diário da Tarde. Depois foi promovido a gerente comercial no mesmo jornal, experiência que o levou também a secretário de redação, diretor das rádios Guarani e Mineira, superintendente e condomínio do Grupo Diários Associados. Além disso, recebeu vários prêmios e homenagens. Zenóbio ocupava o cargo de diretor-geral do jornal Estado de Minas. Ao todo foram seis décadas dedicadas à mídia mineira. Vanguardista e inovador, ele é considerado o nome que mudou o mercado publicitário de Minas Gerais. Foi um grande incentivador, um promotor do negócio da propaganda. Vamos tentar de todas as formas levar o trabalho dele adiante, levar todas as criações que ele criou nesse nosso mercado adiante, mas é uma falta que realmente não dá para medir. Obrigado. Obrigado.